Oi família, oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um vídeo aqui para vocês, para nossas recordações também. Esse ano vamos fazer as iluminações do Natal aqui na Rezondeza, de onde a gente mora. Ano passado a gente foi e não tinha muita coisa e esse ano foi um pouquinho melhor. Eu acho que cada vez vai melhorar mais. Esse espírito natalino, todo esse aconchego e essa vontade de celebrar o Natal e a vida em si. Vamos aí com as imagens, eu não vou colocar o som porque está difícil eu ter tempo para fazer uma edição legal. O Vinci está melhorando e aos pouquinhos a gente vai tendo a retomada do nosso dia a dia aqui. Mas espero que vocês curtam, dê seu like, dê seu comentário. Fica com Deus, até o próximo. Bye! Bom gente, eu esqueci de iniciar no vídeo que eu vou colocar primeiro nós fazendo esse passeio para olhar as luzes de Natal na pista de corrida aqui em Charlotte. É um lugar onde tem corridas famosas e eles fazem durante o Natal esse passeio, né? Cada um vai no seu carro com luzes de Natal, com os enfeites, uma coisa mais linda. E nós estamos fazendo esse passeio, eu e o meu marido, o Vinci, o irmão do meu marido e a noiva. E aqui ele está ajustando o rádio. Eles colocam a estação própria criada para esse passeio. E o melhor de tudo, que você vai ouvindo as músicas de Natal e de acordo com a música vai a iluminação, vai o pisca-pisca das luzes. E nós entramos aqui e a gente nem esperava, gente. Foi tão maravilhoso, tão espetacular, que, assim, vale muito a pena. A gente pagou apenas 30 dólares, são 30 dólares por carro. Se for um carro maior, o preço vai aumentando, né? Pode até ônibus, né? Discursão, pode ver. E o Vinci amou. Foram, assim, estruturas muito interessantes. E aqui a gente está entrando. Essa é ainda a entrada para a gente pagar e poder assistir. Você também recebe um panfleto com informações, com outras coisas que você pode aproveitar. E tem datas específicas também, para você fazer outras atividades. Você também pode ir num shoppingzinho, no carro também, para comprar alguma coisa. Tem um mini restaurante. E a gente foi nesse dia que estava tudo fechado, só tinha as iluminações mesmo, porque era o dia que tinha para a gente ir, porque o meu cunhado e minha cunhada estavam aqui. Então, vamos aproveitar. Eu vou colocar uma musicazinha. Não é a música que a gente ouve no rádio, mas é uma música de Natal e espero que vocês curtam também. E a seguir vai a gente nos condomínios aqui de perto. Eu coloquei algumas imagens que o Vinci também adorou. Aproveitem o passeio. Vocês vão perceber também o nível do asfalto, de acordo com que os carros, gente. Não é plano o asfalto, não. Vocês vão ver que a pista de carro é aquela pista de carro de super velozes, que eles vão até lá em cima, perto da arquibancada. tem aquela inclinação. E a gente ficou muito emocionado. A gente que gosta de carro, né? Ver corrida de carro. Assim, achou muito maneiro, achou muito legal esse passeio. Curtam aí com a gente. Grande beijo. Eu vou falando, acho que de acordo com um pouquinho, né? De acordo com o passeio aí. Beijão. Tchau. 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 Gente, o Vinci não aguentou. A gente colocou ele lá da frente. Ele ficou cada vez querendo ir do carro, encostar nas coisas e nem tudo. Ele ficou muito animado. E vocês estão vendo que ex luzes vão, Então, como eu falei, está vendo lá direita a árvore de Natal? Cada hora que a música vai mudando o ritmo, ela vai mudando. E foi muito lindo. O passeio durou, depende da sua velocidade também, do seu carro, mas vocês estão vendo que a gente está indo bem devagar, a maioria dos carros estão nessa velocidade. E durou 40 minutos o nosso passeio, para vocês terem ideia. Olha aí quanto carro na nossa frente. Tudo bem devagar, farol desligado, para aproveitar o escurinho e ver direitinho as coisas. E tudo tem um significado, é que eu não sei explicar, mas a minha cunhada estava falando, meu marido também. Vocês viram a galinha com a galinha em cima da Torre Eiffel? Tudo tem um significado. Olha lá atrás, gente, do lado esquerdo. Ali era a arquibancada. Conversando com o pai, só fazendo a farra. Olha aqui, agora dá para vocês verem melhor. Arquibancada também iluminada. Do lado direito, deve ser onde ele fica com os organizadores, né? Quando tem corrida. E, ó, arquibancada. E dá para ver um pouco da pista, que é um pouco mais alta. E tudo de acordo com a música. E, ó, referência com a música. E aí a gente, esse é o visão geral que a gente estava na saída E tem um lugar para você estacionar, tirar foto e fazer essa filmagem Essa aí é a visão geral do lugar E estamos saindo Não gravei muito porque a gente estava conversando, né? E coisa e tal Mas olha só, tudo de acordo com a música Que eu não estou colocando, obviamente, no fundo Mas para vocês terem uma ideia, a saída, olha E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim, vou mostrar para vocês o nosso passeio nos condomínios E o nosso condomínio também Essa é a casa de um cara que sempre faz umas iluminações muito legais O Vinci adora esses aqui Com os bonecos infláveis É o que ele mais gosta, né? Porque dá para ele entender mais Então vou mostrar aqui algumas coisinhas Vai ficar mal filmado Porque sabe como é que é, né, gente? Com criança E tendo que numa velocidade mais ou menos diferente Porque às vezes no final ele já queria ir embora Eu fui gravando meio que mais ou menos Mas vamos lá Dá para a gente aproveitar E ver Algumas decorações bem bonitas aqui Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Olha essa casa, gente. De longe dá pra ver a quantidade de luz que tem. Aí eu falei assim, nossa, a gente tem que ver esse condomínio. Na verdade, foram as duas primeiras casas que tinham uma decoração bem legal. O resto era simples, mas era bonito também. Então, tinha muita coisa nessa casa. E tava uma fila atrás da gente. Não dava pra gente ficar muito tempo. E a gente teve que ir andando pra o resto do pessoal também dar uma olhada na casa. E, gente, aqui a gente coloca... Na tomada, quando a gente vai colocar todas as luzes na tomada, a gente coloca um... eu não sei como é que chama... Um timer, né? Pra você ligar e desligar as luzes dos enfeites. Tanto pro Halloween, quanto pro Natal, a gente coloca, por exemplo, cinco e meia e onze e meia. Liga cinco e meia da tarde e desliga às onze e meia da noite. Então, você não precisa se preocupar. Então, isso já ajuda bastante. E aí Amém. Amém. Esse aí, gente, olha lá em cima, tem a perna do filme, olha lá, o abajur, não consegui focar direito, mas tá lá, ó, eu até comprei o ornamento pra colocar na nossa árvore de Natal. E aqui passa todo ano, gente, um dia antes do Natal, esse filme fica passando 24 horas, direto, 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 24 horas que o filme fica passando, é um sucesso, mais de não sei quantos anos esse filme passa aqui. Amém. E ali o pessoal do condomínio se reunindo, conversando, os pais, as crianças ainda brincando na rua, e a gente vai finalizando o vídeo de Natal, desejando pra vocês muita paz, saúde, que é o mais importante. E a gente celebrando mais um ano aí, desejando saúde pra todo mundo. E é isso, gente, fiquem em paz, fiquem com Deus, a gente vai colocando mais vídeos aí pro canal, um pouquinho atrasado, um pouquinho devagar também, mas com muito carinho que a gente vai compartilhando com vocês a nossa vida, a vida do Vince, que a gente tanto sonhou em ter, esse filho maravilhoso. Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo. Ai, gente, eu já ia esquecendo essa decoração, aqui não é uma decoração, né? Um efeito muito legal que eu ainda quero colocar na nossa casa, esse efeito aqui, vou dizer assim, um 3D, acho que é isso. Tanto a gente quer pro efeito de Natal, quanto a gente quer pro efeito do Halloween. Reparem só nessa janela aqui, olha. Eu não sei vocês, mas eu amei, parece que o Papai Noel tá ali, ó. Ele pega o seu biscoito, o seu copinho de leite, que é o que a gente coloca, né, pras crianças imaginarem que o Papai Noel vem aqui. Né, crianças? Ele vem de vez em quando, às vezes ele come o biscoito e o leite aqui nos Estados Unidos. Aí no Brasil, eu não sei se ele gosta muito, quando ele chega aí, acho que ele já fica meio enjoado, né? Mas aqui ele come muito, ó, biscoito. Ele vai tomar um pouquinho de leite, mas quando chega no Brasil, acho que ele come outra coisa que vocês colocam pra ele. Aqui ele gosta muito de cookie e leite. E eu amei, gente, essa decoração. E espero que um dia a gente tenha pra gente divertir aqui muita gente. Fiquem com Deus. Agora eu vou me despedindo. Fui, bye!